Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerd Infinito Galera, quarto vídeo aí abrindo as chaves Dessa vez eu comprei a quantia aí pra comprar 60 chaves dessa A gente vai craftar todas e vamos ver quanta vai sair E vamos ver o farm Lembrando que eu já consegui o meu perco que eu queria, né? Então, de agora pra frente é só tentando lucrar O investimento aqui, galera, foi de 1.300, tá? Porque eu comprei material pra 60 chaves e não 50, tá? Então, vamos ver se eu vou tomar fumo ou se eu vou farmar Eu tô fazendo em muros assim pra participar do sorteio, né? Cada mura que a gente abre e consegue criar 50 A gente pode concorrer aí ao Divino 14 que vai ter no sorteio Então não custa sonhar, bora abrir Quando abrir tudo a gente abre e vou acelerar o vídeo a partir de agora E aí E assim ficou pronto. Pronto galera, vamos ver aqui quantas saíram, tá? Eu coloquei para criar 60, né? Vamos ver quantas deram, ó, deu 54, né? Então 6 falharam. Então beleza, agora é a hora da gente ver se a gente vai lucrar ou vai perder dinheiro. Eu vou abrir 4 em 54, eu vou abrir 4 primeiro e depois eu faço de 5 em 5. Então bora lá galera, desejem sorte aí, hein? É, primeiros 4 não foi bom não. Beleza. Lembrando que o jogo acabou de vir de uma atualização, quem sabe nerfado, né? Vai saber. Ó, já vi um de moto aqui de amp. Moto vem a roda, né? A meta aqui é pegar uns de armadura aí, amp mágica ou espada, né? São os melhores aí para vender. Por enquanto tá ruim até os de moto, hein? Ai, 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 ai. Ai, jogo, me ajuda. Outro de moto. Será que vai ser só fumo, cara? Outro de moto, outro de moto. Opa, lá que está a chamadura. É alguma coisa, melhor do que nada. 30 ainda, né? Podia vir aqui um de amp, né? Eita, nóis, hein? Tô achando que esse aqui vai ser o maior fumo, hein? Opa, opa, opa. Opa, opa. Galera, só aqui já se pagou, tá? Só aqui já se pagou. Eu tô falando que cabal é foda. Já deu farm, farm. Agora daqui... Opa! Ah, galera. Opa! Ah, galera do céu, eu fiz muita grana. Galera, cada perca desse derrida armadura é mais ou menos 600, 700 kk, galera. Eita, viu, conversão. Olha quanta proteção tá vindo. Eita, nóis, tá muito bom. Vai, tem mais... Eita, galera. Essa, cara, essa aqui foi a maior farm que eu tive abrindo. Último cinco, hein? Caramba, galera. Eu fiz muita grana aqui. Eu fiz... Olha, deixa eu somar aqui. Pera aí. Vamos somar agora. Galera, eu investi 1.300.000, como eu disse pra vocês, tá? Então, vamos ver os mais garantidos, né? Ah, é arma. É arma, amp-espada. Eita, eu vi errado, hein? Eu pensei que era armadura. Eu não fiquei tão feliz agora, não. É arma. Mas eu não sei quanto que arma vale. Eita, galera. Eu acho que a minha felicidade foi à toa. Ó, mas temos um aqui, armadura. Ampa-espada. Moto, arma, 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 beleza. Moto. Vou separar aqui pra gente entender. Ah, galera, eu vi errado. Mas tem algumas armaduras, né? Moto. Pô, eu fiquei feliz à toa, galera. Eu tinha visto lá. Eu pensei que era tudo armadura. Eu falei, porra, lucrei. Eu não sei quanto vale de arma. Mas se vocês aí tiverem ideia, falem pra mim. Mas pelo menos saiu um aqui de ampla. Só esse aqui já dá pra recuperar um pouco, né? E temos aqui agora os pauzinhos. Vamos abrir aí. É, nada. Ô, eu me equivoquei lá, cara. Eu tinha certeza que era de armadura. Eu não vi que era arma. Mas aí, quatro proteção aí também, né? Isso pode ser bom. Eu não tenho sorte a abrir essas caixas. E veio outro conversor de asa. Vamos ver. É, gapê. Não foi tão bom aqui na outra. Eu, galera, quando de primeiro momento, eu achei que tinha sido tudo de armadura. Eu falei, porra, lucrei. Mas tá bom. Temos aqui mais um perca de ampla espada. Temos um de mags. Vários de moto aí, ó. Que uma hora vai estar valendo dinheiro. E tem esse de arma. De arma eu não tinha tirado ainda, galera. Então, eu não sei o valor que vale. Se valer alguma coisa, vocês falam aí nos comentários pra mim, beleza? Então, é isso, galera. Se curtiu o vídeo, deixa o like. Se inscreva. Valeu.